Confira no blog Segurança Pública do portal diariodepernambuco.com.br a polêmica sobre a paralisação dos policiais civis do Estado. Nesta segunda-feira, a categoria completou uma semana de greve e o governo já afirmou que não vai haver negociação. Veja também que Porto de Galinhas, no litoral sul do Estado, segundo moradores, está abandonada. Os assaltos são constantes na orla. Confira também a entrevista com o ex-secretário nacional de Segurança Pública, Luiz Eduardo Soares. Ele esteve no Recife lançando seu novo livro e conversou com a repórter Juliana Colares do Diário do Pernambuco. Tudo isso você pode encontrar no blog de Segurança Pública